Quando ela já tem luz de pé no chão Eu vou passar comigo pra fazer balão E o valor irá subir o meu ajoelhão Chegou a hora da torneira É noite e só no ar O céu fica todo de um mar Fica todo de um mar Fica tipo de balão Pensando na casa toda noite inteira Que eu me envio na ponteira Quando eu era pequenino Se der no chão Eu contava papelzinho pra fazer balão E o balão irá subir o meu ajoelhão Tem paçoca e cocadinha Tem pipoca e cantão E na roça o camponeiro Sacudindo a ponteira Pé, pé, tem botadinha Pé, pé, para provar Pé, pé, vem riracinha A borraquinha comprar Pede no leque do lado Toma e me batatinha Ó, quanta coisa gostosa Para você sim, a gente Pé, pé, vem riracinha Pé, pé, vem riracinha Pé, pé, vem riracinha Pé, pé, para provar Pé, pé, vem riracinha A borraquinha comprar Pede no leque do lado Toma e me batatinha Pé, pé, vem riracinha De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O tamponeiro vinha esperando agradar Pensaram que a tampona tinha qualquer inguido Mas o tamponeiro sobrava Na terra sempre há de um pouco da devoção E a confiança no mundo em cada coração Olha o céu, meu amor Eu sou o rei, padre, rico Olha que aquele valor cultivou E lá no céu vai surgindo Quando uma noite igual a esta E com os olhos de sua mão Me gostava, até em festa Com toda a noite e santo ao A minha valor de mar Só se caiu no salão E o desejo no seu olhar E aí E aí E aí E aí